Em 1910, erguia-se sobre o comando da Yalorixá, Eugênia Ana dos Santos, conhecida como Moianinha, o Ileaxelpo Afonjá. Lá, como em outros terreiros tradicionais, teve apoio de pessoas influentes da sociedade para que o legado da descendência africana, e agora com características abrasileiradas, pudesse subsistir aos inúmeros ataques de preconceito e discriminação. É dentro da perspectiva de um resgate e permanência da identidade afro-brasileira que encontra-se o candomblé na Bahia. Uma religião a qual traz, em sua língua, o Yorubá, o grande símbolo de pertencimento de seus adeptos. Seja no barracão, nas casas dos orixás, ou qualquer canto do terreiro, é possível vivenciar as relações de interação para a continuidade da língua. É no terreiro que se estabelece um local de empatia, pois abraça todos, independente do seu grau de instrução, pois a principal forma de ensino e aprendizagem do candomblé se dá no discurso orado. É debruçados sobre a língua que cada um se constrói e se reconhece. Ela é usada em seus cânticos, rezas, rituais e em nomenclaturas de adornos, títulos e tudo o que faz parte do seu universo. Então, vamos ver isso. É nesses espaços, que filhos, filhas, simpatizantes, pesquisadores e tantos outros públicos fazem-se presentes para diferentes fins. Bobo Orixá Bamiú 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 Legenda Adriana Zanotto